Música Ter uma participação ativa na gestão pública pode ser mais fácil do que você imagina. Desde 2017, a Câmara de Guarulhos utiliza um sistema de ouvidoria que permite não só fazer reclamações e denúncias, como também solicitar serviços públicos e fazer sugestões. O Eouv está disponível a qualquer pessoa. Para acessar o sistema de ouvidoria do Legislativo Guarulhense, é só acessar o próprio site da Câmara e clicar no link do Eouv. Lá, qualquer cidadão pode se manifestar sobre a administração pública municipal. Há cinco opções de cadastro. Denúncia em caso de ato ilícito praticado por um agente público. Elogio, reclamação, solicitação e também sugestão. Onde é possível dar ideias de projetos e propostas de melhorias para a cidade. Todo cidadão tem direito de se manifestar e não é preciso se identificar. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. E ela pode fazer anônima também, né? Se ela não quisesse se expor, né? Ela pode também fazer uma reclamação ou sugestão ou elogio anônimo. Não precisa se informar, dar nome, nada. Os assuntos também não ficam restritos à Câmara Municipal. Segundo o ouvidor José Edson Ferreira, a maioria das manifestações é referente às solicitações de infraestrutura e manutenção nos bairros. 90% é reclamação, solicitações de infraestrutura, conserto de buracos, asfalto, essas coisas. Serviços básicos da Prefeitura. As maiores solicitações e reclamações que a gente recebe aqui. Nesses casos, as manifestações são encaminhadas à ouvidoria da Prefeitura. Aqui no Legislativo, o prazo para que o cidadão receba uma resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. E para quem preferir, é possível cadastrar manifestações pessoalmente na Câmara Municipal ou pelo telefone da ouvidoria.